Fala galera, canal Peixe Cane Passeando RJ comigo, Araújo Fischer, trazendo mais um vídeo para vocês. Vamos aí galera, vamos aqui tentando o peixinho aqui. Galera aqui ó, camarão vivo. Não saiu nada até agora. Está todo mundo com medo. Ah não, são bagues, são bagues, são bagues. Está todo mundo aqui tentando pegar um peixinho. E estamos aqui ó, pertinho do porto de Sepetiba. Perto do navio aqui. Olha aí Zé, que eu pego. Olha aí. Estão tentando o peixinho aí. Veja que eu corto. Aqui é um pouquinho de volta galera. Aí galera, estamos aí ó. Mais um vídeo para o canal. Pescando da Bahia de Sepetiba. Próximo ao porto de Sepetiba. Galera, deixa seu like aí, se inscreva no canal. Deixa seu comentário. Olha aí o porto de Sepetiba aqui atrás. Já passamos por aí no fim. Vamos lá para perto da terra elétrica. Pescaria na Bahia de Sepetiba com os amigos. Mais um vídeo para o canal galera. Galera, deixa seu like, se inscreva no canal. E deixa seu comentário. Pescaria na Bahia de Sepetiba. Vamos atrás dos peixes, que tá ruim ainda. Vamos atrás dos peixes, que tá ruim ainda. Vamos lá. Pescaria na Bahia de Sepetiba. Galera, daqui a pouco a gente já me volta. Um abração para todos aí. Fui.